As redes sociais são as ferramentas preferidas dos viajantes brasileiros na hora de procurar informações sobre um destino. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa do Ministério do Turismo, tendo em vista as viagens de verão. O levantamento Tendências do Turismo mostra que 47% dos entrevistados buscam informações sobre um destino, primeiramente através das redes sociais. Em seguida, vem amigos e familiares com 45% e, por fim, agências de viagens e operadores turísticos com 22%. A compra das passagens e da hospedagem também sai na frente pelo meio digital, já que 48% dos entrevistados disseram que usam a internet para este fim, enquanto 35% prefere pontos de venda físicos. A pesquisa mostra também que 43% dos brasileiros pretendem fazer pelo menos uma viagem de lazer ao longo de 2024, com preferência para destinos dentro do país. Vale lembrar que o Nordeste é a região mais vista e São Paulo empata com o Rio de Janeiro na hora de escolher os estados. Já Salvador sai na frente entre os destinos que os brasileiros mais querem visitar em 2024.